Vem mais de volta, uma hora e cinquenta minutos, dez minutinhos pras duas da tarde, trinta e um graus nesse momento Chapecó, então a gente vai falar de picolé. A gente prometeu um picolé detox e a nutricionista Nilvânia Amorim continua aqui comigo, ela já tá começando a preparar, tem vários prontinhos aqui, ó. Na verdade você fez sacolé, né? Eu chamo, não sei como é que você chama. É, é que na verdade o que é o picolé, se a gente colocar aqui é picolé, você botar no saquinho é o sacolé. Que é mais fácil aqui, né? É mais fácil, esse aqui pro pessoal de casa encontrar é bem mais fácil, esses saquinhos. Ai gente, que cheiro bom de hortelã. Hortelã. Tá, vamos lá o nosso passo a passo do nosso picolé ou sacolé, mas que é detox, o que importa é que ele é detox. Quais são os ingredientes? Tá, então primeiro a gente vai fazer uma base, pra não precisar colocar açúcar, nós vamos fazer essa base com a maçã, que a maçã ela é usada... Deixa eu tirar daqui pra gente poder mostrar isso. Ela é usada pela indústria justamente pra adoçar... Eu não vou tirar toda a casca, tá gente? Tá. Vamos botando aqui. Tá, é isso pra quant... Pra que quantidade? Nós vamos colocar um litro de água e duas maçãs pequenas, médias, como essa aqui. Não tem água aqui, vou pedir pro nosso estagiário. Vem cá, já que já apareceu no balanço geral, ele também é aparecidinho hoje, tá aqui, ó. Olha que bonitinho. Vai lá pegar uma aguinha pra gente. Obrigada, por favor. Ah, e uma dica, Fábio, já que tu falou da água, como é uma coisa que nós vamos congelar, é legal que a água já esteja bem gelada, pra poder, digamos assim, não ficar oxidando... O processo é ser mais rápido. Ser mais rápido. E não perder as propriedades. Exato. E também sabe o que acontece? As fibras, a espuminha, as fibras começam a descer pro fundo e daí acumula tudo. Olha, por exemplo, esse aqui, ó. Tá. Esse aqui é abacaxi com hortelã, que é o que nós vamos fazer agora. Isso, ó. Então, olha como ele ficou homogêneo, ele não tá... as fibras do abacaxi não ficou lá no fundo, porque ele já... Tá ao longo dele aqui, né? Exato. Porque a água era geladinha e eu logo que fiz já peguei e coloquei lá. Então, lá, pro pessoal que tá anotando em casa, duas maçãs... Um litro de água. Um litro de água. Pode substituir por água de coco, chá verde e chá branco. Ou água de coco, ou chá verde ou chá branco. Água de coco eu gosto, né, pra quem gosta do sabor. O chá verde vai ficar um pouquinho mais amarguinho. É, quem gosta do chá verde... é que o chá verde e o chá branco, eles são bem detox também, né? Eles são antioxidantes maravilhosos. Pra quem quer potencializar... É. Só que um cuidado, né? Chá verde não é pra tomar todo dia. Sim. Se é uma coisa pra tomar todo dia, prefira água mesmo. Tá. Vamos lá. Um litro de água ou chá verde ou chá branco ou água de coco. Chegou a água? Então, coloca até aqui assim, mais ou menos. O litro é assim. O Alexandre tá aqui tá hoje. É que... Pra equipe do Vermais, daí ele não fez, ele vai fingir, ele vai querer que a gente troque só porque ele tem ajudado hoje, vai dizer que foi ele que trouxe esses aqui. Ó, aqui eu vou bater um pedacinho de gengibre. Lembra que nós tava falando, gengibre é anti-inflamatório, termogênico. Tá, só mostra na câmera o pedacinho que você tá usando. Deixa eu... aqui pra mim, por favor. É um pedacinho de um dedo, mais ou menos, ó. Um dedo de gengibre. Tá. Vamos lá. Aí coloca. Vou fazer um barulhinho aqui. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Exato, hein? O pessoal de casa vai bater bem mais, tá? É... aqui como a gente... Ah, tá. Deu? É... cadê a jorrinha? Ah, a jorrinha... A jorrinha é aquela lá. Show. Eu preciso peneirar. Tá. Porque aqui... Será que o Alexandre vai trazer pra gente a jorrinha? Pode ser. Enquanto... Esse aqui estaria pronto? Não. Essa aqui é a base de todos eles. Depois tu vai escolher o que que tu vai colocar de fruta. Interessante. Obrigada, Alexandre. A maçã, ela tem... ela é detox, ela tem o ácido málico, que ele nos dá energia. Quando você falou, é por isso que a gente vê a maioria dos sucos industrializados, todos eles têm base de maçã, porque você falou que é o mais docinho, né? Isso. Então pega aquelas maçãzinhas pequenininhas, que são bem docinhas, sabe? Porque ela é pra dar... aqui ficou bastante fibra, porque não deu tempo da gente bater bastante. E isso aqui, essa fibra, não joga fora. Dá pra... tu congela, pega ela assim como tá, e depois quando tu for fazer bolo, biscoitinho, algum cookie, pega e coloca essa... Que ele tem um açúcar ainda, né? Essa fibra, assim, a pura fibra da maçã e a pectina da casca. A maçã e não esquece de tirar a semente, tá? Você tirou a semente ali, né? Tirei. Ficou pra trás. Me ajuda, Fábio. Vou só coar aqui pra fazer a base. Isso já é um suco bom, né? Já, já... aqui já tá pronto, né? Se alguém quiser tomar, já dá. Vamos lá. Ah, eu ponho mais espetinho. Pode pôr tudo. Pronto, feita a base. Isso. Então, um litro pra duas maçãs. Aí, depois, o suco... E o dedinho de gengibre, né? É, o dedinho de gengibre. Tá. Aí, depois, por exemplo, agora eu vou usar abacaxi. Por que o abacaxi? O abacaxi é diurético. Aí, eu vou usar aquilo ali, não. Agora a gente reforma. Aí, volta pra cá. Isso. Pode deixar um pouquinho de fibra. Tem pessoas que se incomodam com as fibras. Eu gosto. Eu deixo um pouco da fibra do abacaxi. O abacaxi. Ó, minha palinha. Agora você vai fazer os sabores, né? Duas rodelas. Duas rodelas de abacaxi. Isso, grossinho assim. Será que a gente corta? Porque esse liquidificador não é muito bom. É. Peraí que eu vou te ajudar. Você me ajuda, então? Ajuda. Porque o meu prato... E pode ir com o miolinho também, né? Pode. Deve, na verdade, né? É. O abacaxi, o bom do abacaxi, ele é rico em vitamina A. São duas rodelas mais grossas, então. Grossas. Vamos ver. Aí. É vitamina C, né? Ela é uma fruta cítrica. E ela tem bastante água. E essa fibra dela, diurética. Esse que a gente tá fazendo é de quê? Desincha. Esse vai ser abacaxi com hortelã. Tá. Então a gente vai colocar umas folhinhas de hortelã. Isso aqui também é bem fácil de achar. Quanto quiser. Quanto quiser, a gosto. Tá. Pronto. Agora a gente bate de novo. Não esqueci nada. Aí, essa foi a minha opção. Abacaxi com hortelã. Tu poderia ter colocado maracujá com laranja, morango. Enfim. Aí, só uma dica pro pessoal de casa. O abacaxi, depois que a gente bate, ele fica bem espumoso, né? Dá uma espuma. Então tem que esperar essa espuma baixar. Ou retirar ela com uma colher, porque senão ela vai ficar dentro dessa colher. Ah, vai ficar muito mais. E ela vai... Aqui tem um que ficou um pouquinho. É isso, né? Isso. Fica assim, ó. Eu já trouxe um que não deu muito certo. Então vamos tirar... E esse outro deu certinho. Esse que a gente tinha mostrado antes, ó. Isso. Ó a diferença. Um com espuma, outro sem. Aí agora também dá pra usar essas forminhas aqui, que é muito fácil de achar nas lojas. Sim. Sim. Ou sacolé. Ou saquinho de sacolé. Se você trouxe uma manga aqui, qual que era a sua sucessão com manga? Eu não trouxe. Dá pra fazer manga com o quê? Dá pra fazer manga também, mas não fui eu que trouxe essa manga. Deve ter sido o Alexandre. Obrigada, Alexandre, querido. É, Alexandre... Ah, o de manga a gente faz outro dia, tá? Se enfeitar a mesa. Sim. Então tá, vamos encerrando. Ó, os sacolés estão todos aqui. A gente vai postar um videozinho, então, lá no nosso Instagram, Vermais Oeste SC. A turminha do Vermais experimentando esses sacolés aqui. E a gente vai dizer lá no nosso Instagram o que a gente achou. Tem vários sabores aqui, né? Tem até com whey protein que você falou, né? Isso, esse aqui é o... Tem detox, tem vários tipos. Esse aqui é de quê? Esse aqui é hibisco com limão. Hibisco com limão. Esse aqui é o de couve com limão. Couve com limão. Aí tem o nosso, né? De abacaxi com hortelã. Abacaxi com hortelã. E esse aqui é o fit, de morango com whey protein. Morango com whey protein. Então vai estar tudo lá no nosso Instagram. No meu Instagram também tem algumas receitas. Só para as pessoas pegarem as receitas e se tiverem dúvidas também. Tá certo? É legal colocar um pouquinho de hortelã no fundo das forminhas. Ah, fica interessante. Para ficar aquele efeito bonitinho. Tá certo. E aí vai colocar o frio. Muito obrigada por ter vindo. Está aí a nossa dica de detox aí para o carnaval ou pós-carnaval, não importa, né? Para você que está em casa, muito obrigada pela audiência, obrigada pela companhia. Vai lá no nosso Instagram, Vermais Oeste SC, que vai estar a nossa turminha lá experimentando aqui os sacolés. Beijo para você, excelente tarde. Quanto ver mais, volta amanhã, hein, viu? Tchau, tchau. Tchau.